A palavra Swastavrita é a palavra do código de conduta para você manter a sua saúde quando você está saudável. Então, você manter a sua saúde quando você está saudável vai ter um Ahara e um Vihara e quando você está doente vai ter outro Ahara e outro Vihara que é o Atura, acho que é a Atura Avrita, o que seja. Bom, então dentro desse contexto a gente vai fazer assim três grandes pacotes e é muito importante que esses pacotes fiquem claros na cabeça de vocês. Pessoas com perturbação de Vata devem ter como princípio poder dormir um pouco mais do que os outros, ou seja, acordar, sei lá, 48 minutos antes do nascer do sol, ok? Tendo dormido bem quentinho, focando muito na questão da oleação no pé, focando muito em o quarto estar fechado, não passar frio durante a noite e não ter fome durante a noite. A princípio, só quem é autorizado de meio que comer alguma coisa de noite e acordar no meio da noite são as pessoas com perturbação de Vata, ok? E essas pessoas vão ser, digamos assim, muito convidadas a irem dormir logo depois que o sol se põe. Porque é o horário cafa do sono e para elas dormir tipo 7 da noite se o sol se põe às 6, 48 minutos depois do pôr do sol para uma pessoa com perturbação de Vata é uma orientação muito importante. E aí a palavra jantar, por exemplo, já vai para as coisas. A pessoa com perturbação de Vata tem que tomar muito cuidado com essa ideia de que tem que fazer atividade física de manhã. Isso às vezes é melhor ela fazer a oleação em um pavão muktasana, para a rotação das articulações e tal, sair para uma caminhada leve, fazer um tai chi, do que essa ideia de tipo sair para correr. Com aquele chavo de cabelo assim para cima, sabe? Chacoalhando bem. Então, atividade física de manhã para o Vata, com a pessoa com perturbação de Vata, ou tem que ser um negócio bem leve, ou de repente ir lá para o volto de umas 9, 10 da manhã, depois que ela já comeu, etc. De manhã o foco do Vata é ajudar ela a fazer cocô. E muitas vezes uma oleação, um natchuda, um napranayama, uma meditação, ajuda ela a ter tempo para o cocô sair. A alimentação do Vata é a história de comida de passarinho, ou seja, intervalos relativamente curtos, aquela história de 3 em 3 horas, de forma em que ela tenha uma capacidade grande de se alimentar aos poucos, sem encher o bucho, porque se encher o bucho, o bucho vai ficar estufado de gases, etc. Ter alimentações de quantidades pequenas a médias, com intervalo frequente, que é mais ou menos o que a nossa nutrição ocidental recomenda. E essa história do Vata de que a principal refeição do dia é o almoço, meio que vale para todo mundo, mas assim, a alimentação do Vata é mais partida ao longo do dia. E o Vata sempre precisa, antes de comer, fazer um pouco de natchuda, para um pouquinho, descansa um pouquinho, 350 quilômetros, sabe? Tipo, faz um natchudana, faz um chavaço, e aí vai comer. Faz um natchudana, toma uma ducha, e aí vai comer. Sempre ter esse tempo do Agniacentale, e muito importante na rotina para lidar com perturbação de Vata. A hora do Ayurveda feliz é a mola mestra da coisa. A maior parte dos coisas de Ayurveda que vocês vão ver, vai ter a história do almoço, lanche da tarde, e jantar. A palavra jantar, você pode até dar um golden milk para ele, um leite fervido com cor, etc. Uva passa e tal, aquela trifala caseira fervida no leite, com vapaça, erva doce, linhaça. Pode ser, mas a ideia principal é que o Vata, ele, tipo, comeu alguma coisa sete da manhã, uma fruta cozida, comeu um negócio dez da manhã, um pedaço de pão com um pouco de azeite, ou guia, orégano. Aí comeu alguma coisa meio-dia, uma da tarde, comeu um almoço que foi umas batatas, um tahine, um negócio verde, etc. Aquela história daquele almoçozão de pedreiro para o Vata, e não digere, gente. Não tem estômago para aquilo. E aí, lá por volta de quatro da tarde, comeu chocolate, o bolo, o pão de queijo, o açaí, se não tiver frio, etc. Focar muito na importância imperiosa do horário do Ayurveda feliz na rotina para lidar com perturbação de Vata. Ok? E depois disso, depois de quatro da tarde, sete da noite, de repente, cinco, seis da noite, tomar um chá, às vezes é mais adequado, um chá de camomila, um chá de erva doce, um chá de valeriana, com alguma coisa que seja cheirosa, etc., para fazer com que o Vata acalme e vá dormir o mais cedo possível. Se ele acordar no meio da madrugada, não tem problema. Valeriana tablet. Há uma vatinha aqui do lado, falou valeriana tablet também. Tá, Gara. Se vocês conseguirem comprar. Mas eu não tenho. Ah, não tem? Então, aromaterapia, o Vata parar com o celular logo depois do pôr do sol é muito importante. Deixar o Vata no Instagram e no Facebook, depois do almoço deitado na rede, aí ele fica ali uma hora mexendo no celular. O nível de atividade física do Vata é de acordo com aquela energia do dia e não uma coisa que você tem que, por definição, e aí quando está menstruado, então, tipo, deixa o Vata na maca mesmo e deixa ele no soro, no sentido de, tipo, deixa a menstruação passar. A rotina para a perturbação de cafa já é o outro extremo. Se no Vata a pessoa acordou um murrúrta, né, 48 minutos, grosso modo, antes do nascer do sol, no cafa é no mínimo três. Do tipo, acordar algo em torno de duas horas antes do sol nascer é o adequado para o cafa. Porque ele tem que acordar bem antes do nascer do sol para não ficar entupido de muco. Aí, quando acordar, fazer toda aquela rotina de passar coisa, esfregar na gengiva trífala, raspar a língua, fazer gargarejo com um negócio um pouco mais chá de gengibre, etc. Esfregar pó no corpo em vez de óleo, se for o caso. Ok? E fazer com que, de manhã, ele fique só tomando chá de gengibre, chá verde, capim-limão, coisas que tenham efeito diurético e botar ele para fazer bastante bástrica, bastante capalabate e fazer atividade física de manhã, de preferência, antes do sol nascer. Tipo, solta nação seis da manhã, cinco às sete, é o horário do cafinha super poderoso. Nada garfo de sair para andar de bicicleta duas horas de manhã. Ok? E aí ficar tomando chá até, tipo, dez da manhã, dez da manhã almoçar. Mas nem café da manhã, nada. Toma só... Aí, se for o caso do cafa, toma um café com pimenta, com crapo. Para aquilo dali, tipo, fazer ele fazer um cocô inteiro também, logo depois do... com um pouco de mel, né? Se for o caso. Ok? Então, o cafa, se ele tiver assim, ah, eu estou sem vontade de fazer atividade física hoje, que nada, tapa na cara, borrifada de água no rosto e, tipo, bola para frente. Tem uma tática que funciona bem. Você pega esse stagger-bound, bem aquele vermelho, assim, passa aqui nessa parte da garganta do cafa, que ele vai começar a pular, assim, e falar socorro, socorro, socorro. Aí você fala, sai, cafa, vai fazer atividade física. Se você fizer isso, não bata, coitado. Aí ele vai, tipo, pular da janela. Quando você vê, já era. Então, a rotina do cafa perturbado, você tem que dar muito supapo nele para dez da manhã ele não estar com fome, onze da manhã ele não estar com fome. Quanto antes ele não estiver com fome, melhor. Porque a ideia é ele almoçar, se possível, dez da manhã e jantar, se possível, quatro, cinco da tarde. Só um segundo. Nesse processo do cafa, ficar essas seis horas entre uma refeição e outra, é importante a questão de ele ter tempo para se sentir leve depois. E aí a estratégia do cafa é o seguinte, de manhã, dieta, no sentido de que é kitcher e essas coisas, de tarde é o pundalelê do Aura do Ayurveda Feliz e aí pode dar lasanha para ele, se for o caso. Ok? Mas de manhã, a primeira refeição é mais leve e é da tarde, deixa ele comer lasanha, deixa ele comer pizza, deixa ele comer chocolate, deixa ele comer coisas que sejam engordativas para ele depois não ficar com isso como carência. De noite, sair para repassear com o cachorro, sair para tomar chá com os amigos é um pouco problemático, porque aí pode pedir um bolo junto. É, o bolo é sempre um problema. Biscoitinho. Biscoitinho. Não, não pode comer mais nada denso depois que o sol se pôs, senão vira abóbora. Então, sair para fazer aula de inglês, sair para dar caminhada, sair para fazer aula de capoeira, essas coisas, para o Kafa não tem o menor problema fazer atividade física de noite além das 2 horas de bicicleta de manhã. Fazer aula de línguas, etc. Kafa ir dormir meio que 2, 3 murgurtas depois do pôr do sol. E acordar 2, 3 murgurtas antes do nascer do sol vai fazer com que ele durma 6 horas. É. 7 horas. Então, isso é benéfico para o Kafa. Ele dormir tipo mais 8, acordar umas 3. Dormiu ali 6, 7 horas, está de bom tamanho. Ninguém precisa, nenhum Kafa precisa de 8 horas de sono. Só um segundo antes das perguntas. Vamos só fechar esse take do Pitta. E aí, a rotina do Pitta. Acordar ali, não necessariamente 10 murgurtas antes do sol nascer, porque ele quer meditar 30 horas, etc. Acordar uns 2 murgurtas ali, 1 hora e meia antes do sol nascer. Fazer um pouco de oleação, se for o caso. Sair para fazer atividade física, andar de skate, surfar. Coisas que ele gaste um pouco do calor do corpo dele. Chegar em casa, nadar é muito bom. Mergulhar é o céu. Porque, tipo, realmente aquilo esfria muito o corpo. E aí, chegou em casa, voltou para casa, tomou um banho, fazer meditação, quando, digamos assim, o dia lá fora já está quente. Se estiver no inferno muito brutal, aí você faz o contrário. Mas a ideia é, assim que possível, chuta o Pitta para fora de casa, para ele fazer uma atividade física que ele vá suar bastante. E nesse horário de 5, 6 da manhã, se for um hot yoga, até não tem problema. Mas no sentido de que tem que ser no início do dia. O Pitta tem que ser suado muito no início do dia. No geral, lá por volta de 8 da manhã, ele vai precisar 9, que seja tom. Café da manhã pesado. E esse café da manhã vai ter que dar conta dele chegar meio dia, uma da tarde, na hora do almoço, sem te matar antes. Aí, na hora do almoço, ele fazer um pouco de natshoda, fazer um pouco de mantra, fazer um pouco de meditação antes do almoço, é bom. Almoçou aquele 1, 2, 3, 10 quilos de comida, vai lavar a louça, vai varrer casa, vai fazer alguma coisa que isso vai ajudar essa quantidade toda de comida a não ficar muito pesada. E atenção, no caso dos Pitta, muitas vezes eles não vão sentir fome ainda na hora do Ayurveda feliz. Eles vão sentir fome logo depois que o sol se pôs. E aí, a estratégia é comer alguma coisa leve. Eu, particularmente, adoro comer fruta nesse horário, como manga, como caqui, como coisas assim que dão uma pesada laranja, dependendo de como está meu acne ali. E aí, lá por volta de 6, 7, assim que o sol se pôs, comem umas frutas, só para, digamos assim, dar aquela fechada na conta. E aí, uns 2 murtas, 3 murtas depois do sol se pôr, ou quanto mais ele já estiver digerido, ele pode tocar um pouco de violão, fazer um pouco de bárdia, cantar um pouco de música, estudar nem tanto, não é tão bom, porque já estudou e trabalhou o dia inteiro. E ali, ficar no colo da namorada, pegar o cachorro para fazer carinho, etc. Coisas que eles vão levar 2 minutos, sei lá. Mas pelo menos, sabe, algum dia ver o trecho já é alguma coisa. Isso ajuda a rotina do Pitta a, um, fazer bastante atividade física de manhã, para suar. O do Café é para cansar, no sentido de gastar muita energia e fazer com que ele volte da atividade física se sentindo leve. O Pitta é voltar da atividade física se sentindo fresco, no sentido de refrescá-lo. E essa história do Ayurveda feliz é importante para todo mundo. Se esse Pitta trabalha no escritório, ok, lá por volta de 4, 5 da tarde, ele pode pedir um açaí ou coisa assim. Mas isso vai ter que dar uma mexida na quantidade que ele come no almoço, etc. No geral, Pitta não precisa de Ayurveda feliz. Pitta precisa de um mega almoço. E aí, depois desse mega almoço, no início da noite ele come um golden milk, come uma fruta, come alguma coisa assim de leve digestão para uma hora depois ele estar podendo ir dormir. Nesse sentido, a rotina para cuidar da perturbação de Vata, Pitta e Cafa, elas têm quadros de diferentes formas e de diferentes tamanhos. Não são ajustes pontuais que a gente tem que fazer. Agora que a gente está terminando o módulo 1, e eu espero que vocês já consigam ter, dado a quantidade de coisas que a gente já conversou no módulo, vocês consigam ter uma amarrada do que a gente conversou no módulo, tudo bem que tem muito mais detalhe aí dentro, mas e vocês verem que essas coisas que estão escritas em sites de internet, etc., que era de rotina para Vata, Pitta e Cafa, fica muito menos descritivo do que essa pincelada que a gente propôs aqui. Ok? Agora sim, vamos às perguntas, aos comentários e aos chats. Namastê. 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 Amém.